Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu desisto! Não dá pra ganhar dos caras ganhando dentro da minha casa! Deixa comigo, eu vou atrás dele. Não, essa responsa vai ser minha. Ih, peraí, eu que sou o atual segundo colocado. Mas depois que você perdeu o Suárez, vai ficar difícil pra você. É, já tá todo mundo sabendo que o Suárez tá tendo problemas contigo. Ele tá com algumas questões, mas já já vai ser resolvido. Essas questões têm nome. Messi chamando ele pra Miami. Acho que até eu iria. O Suárez vai me abandonar! Sai daí! O melhor Suárez do Brasil é o Tiquinho! Aí, tô precisando conversar. Ó, eu não tô podendo dar conselho pra ninguém. Se eu soubesse o que fazer, eu não estaria nessa situação. Eu acho que eu tô em crise, cara. Eu perdi dois jogos seguidos. Eu não sei se já tá na hora de falar fora a Bel. Eu não tô mais acostumado a passar por isso. Ah, cala a boca. Tá de marola, Palmeiras? Crise é o que eu vivo há 20 anos. Eu sei. Como teu parceiro, eu fico triste por isso. Mas agora que você demitiu o técnico, pode ser um novo começo. É, só me resta ter esperança. Essa volta por cima começa hoje contra o Cuiabá. E sem a torcida, né? Eu vi. Igual o Santos. Ih, ela que tem te carregado nos últimos anos. Olha, eu sei que você, meu irmão. Mas isso tá a cara do hat-trick do Davidson. Não. O Deivinha vai caindo. Tomara que ele tenha pena. Tchau, tchau. E aí